Nesse vídeo eu vou discutir dois sentimentos, duas sensações, que é a de remorso e a de arrependimento, que são sensações, mas também são gestos, são comportamentos, porque são exibidos às outras pessoas. Qual a importância de discutir remorso e arrependimento nesse contexto de, por exemplo, relações abusivas ou de interação com familiares abusivos? É que muitas vezes pessoas abusivas têm dificuldade de pedir desculpas. Muitas das experiências que as pessoas aqui vivenciaram e me relatam envolvem ex-namorados ou ex-namoradas que nunca se desculpam por grações nocivas ou pais, mães que nunca se desculparam. Então o que nós temos, assim como certo consenso, e a literatura também indica esse consenso, é que pessoas abusivas têm alguma dificuldade, eu diria, alguma não, muitas dificuldades em pedir desculpas. Elas não pedem e quando elas pedem, elas se desculpam sem autenticidade. O que significa que elas, desculpa, desculpa porque eu fiz isso. Elas notam que tem algo de errado, mas parece que falta algo genuíno. E aí que está o tema desse vídeo, porque remorso e arrependimento não são necessariamente as mesmas coisas. Às vezes a gente usa numa mesma direção, mas a gente consegue perceber o que é uma coisa ou outra se a gente refletir melhor sobre o que são essas duas categorias. E muitas vezes quando a pessoa se desculpa dessa maneira superficial, que parece que não está muito abalada, a gente pode dizer que ela teve um arrependimento e não um remorso. Um remorso, acho que essa categoria tem um peso no nosso uso, na nossa língua, mais pesado. Então o que é remorso e o que é arrependimento? Dizemos de remorso daquele tipo de sentimento de culpa. Você, por exemplo, agiu mal, causou sofrimento na outra pessoa, causou tristeza na outra pessoa e você se sente culpado por isso. Então remorso é um sentimento associado à culpa, porque ele demonstra empatia por ter feito o outro sofrer. Uma pessoa com remorso reflete sobre o passado e sofre junto, sofre por ter feito alguém sofrer. Se entristece por ter feito alguém ficar triste. Então remorso tem a ver com essa culpa pela uma ação que você levou adiante, que causou tristeza, causou algum tipo de sofrimento no outro. Então remorso é ligado à empatia. Mas arrependimento nem sempre. Quando você diz, estou arrependido de algo, não precisa ser arrependido por ser algo que teve consequência nos outros. Por exemplo, você foi descuidado e perdeu o seu celular, me arrependo de ter sido descuidado. Se você esqueceu o dia de pagar uma conta, você me arrependo de ter esquecido o dia, tem que ser mais rigoroso. O que define o arrependimento não é necessariamente o sentimento pelo mal estar no outro. O arrependimento tem a ver com o resultado indesejado. Por exemplo, esqueci de pagar a conta no dia, vai ter multa. Então é um resultado indesejado. Esqueci de fazer minha matrícula. Aí você vai ter que ir lá resolver o problema pessoalmente. É um resultado indesejado que te causa arrependimento. Então, enquanto o remorso tem a culpa, tem a tristeza, o sofrimento por ter causado algo no outro, o arrependimento é... Fiz algo que teve uma consequência imprevista. Então o arrependimento, enquanto o remorso tem a ver com experienciar uma tristeza pela tristeza do outro, o arrependimento tem a ver com o medo das consequências, com ter perdido alguma coisa. Então é importante diferenciar remorso e arrependimento para irmos adiante e pensar como pessoas abusivas sentem essas coisas. Então o remorso é voltado na consequência para o outro e o arrependimento para a consequência para si mesmo. Por exemplo, você disse algo que magoou alguém, você vai se entristecer ao saber que essa pessoa é magoada porque você considera os sentimentos dela. Então abalar os sentimentos dessa pessoa abala os seus próprios. Então o remorso é ligado às outras pessoas. A consideração que você tem pelas outras pessoas ou pelas consequências das suas ações nas outras pessoas. O arrependimento, por sua vez, tem a ver com si mesmo, com as consequências para si. Perdi dinheiro, atrasei o dia, não fiz a matrícula, não deu tempo de chegar em uma entrevista de emprego porque eu peguei o ônibus errado. Então você tem um arrependimento por ter feito alguma coisa errada que fez você perder uma coisa, perder algo de positivo. Bom, por exemplo, você tem remorso quando você magoou, quando você fez sofrer, quando alguém que você considera está sofrendo com algo que você fez e você tem arrependimento que perdeu um objeto, perdeu algo que te dava um ganho, mas também porque perdeu uma pessoa ou porque perdeu o que ela te dava ou porque você perdeu o status social. Por que é importante falar isso? Porque, em geral, pessoas abusivas têm pouco remorso e mais arrependimento. Elas têm um remorso baixo e alto arrependimento. O que isso significa? Que elas consideram menos as consequências em termos de danos às outras pessoas. O remorso tem a ver com as consequências em outros e mais as consequências em si mesmas. Então, o que elas estão preocupadas quando elas agem mal não é com o dano que elas causaram a alguém. E sim se você, por exemplo, se elas agiram mal contigo e você se afastou, elas podem, eventualmente, pedir desculpas com muitas dificuldades e com alguma superficialidade. E elas não vão ter, necessariamente, o remorso. Elas vão ter uma chateação consigo próprio por terem agido mal e, em consequência de terem agido mal, você ter se afastado. Então, basicamente, o remorso leva em consideração as emoções do outro, os sentimentos do outro. O arrependimento tem a ver com as perdas para si próprio. Então, um pai, que é uma mãe que é abusiva com filha, muitas vezes, não vai se desculpar. Porque ela não perde o que ela ganha com o filho. Em geral, principalmente quando é mais novo e não puder, se distanciar. Já quando adultos, eles podem se desistanciar. Então, eventualmente, você vai ver um pedido de desculpa que significa eu perdi você, volte para cá. Quero de volta, quero corrigir esse meu arrependimento. Então, o arrependimento tem uma coisa que é o remorso é tratar o outro como um ser humano legítimo que sente coisas e se magoa, que tem sentimentos. O arrependimento é tratar o outro como coisa. O arrependimento tem a ver com perder o outro, perder o status que o outro te dava ou perder algum tipo de influência do outro na vida de você. Então, tem muito a ver consigo próprio. Arrependimento é individualista. O remorso é social e solidário. Bom, então eu falei, pessoas abusivas têm menos remorso e mais arrependimento. Em geral, o arrependimento e o remorso também têm relação com outro sentimento, que é o de vergonha. Por exemplo, se você causou dor à outra pessoa, você pode se ver envergonhado por ter feito isso. Mas se você teve um resultado indesejado em termos de perder algo, perder alguém ou porque foi exposto a um tipo de comportamento inapropriado, você mesmo com arrependimento pode ter vergonha. Então, remorso tem mais a ver com culpa, arrependimento com resultado indesejado, com a perda de algo. Mas os dois podem apresentar, em termos de consequências sociais, um terceiro sentimento, que é a vergonha. Bom, o que é, então, uma desculpa verdadeira? Uma desculpa verdadeira é aquela que se funda no remorso, porque é sentir pelo outro e estar legitimamente chateado pelo que o outro sentiu. Não é simplesmente tentar reparar a relação para ter o outro de volta. É sentir que você magoou o outro. Então, o remorso, quando você tem remorso, porque é uma desculpa verdadeira, você se desculpar pelo remorso é verdadeiro, porque tem a ver com tentativa de não errar de novo. Então, tem pessoas que tomam como regra, não vou desculpar, essa pessoa não vai mudar. Se a pessoa tem remorso legítimo, ela pode realmente mudar. Porque o remorso, como implica em sofrer por ter feito sofrido, ou seja, você também está triste, você também está magoado pela mágoa que você causou. Como o dano está em si próprio também, você sofre pelo outro, mas tem esse vínculo com o outro, é possível mudar comportamentos. O remorso manifesta essa possibilidade. Tem essa possibilidade em aberto de modificar comportamentos para evitar errar de novo. O arrependimento tem um problema, por sua vez. Se o que te causou incômodo é perder o outro, e não o sofrimento do outro, a mágoa, a tristeza do outro, então o que se fará como consequência comportamental do arrependimento é diferente do remorso. Se o comportamento em relação ao remorso é, vou evitar magoar essa pessoa novamente, porque o sofrimento dela é meu sofrimento, o arrependimento é, vou evitar as consequências. Ou seja, o arrependimento não implica numa mudança de comportamento a longo prazo, igual ao remorso. Uma pessoa que se arrepende de ter perdido sua companhia, o que? Ela vai se esforçar para não perder sua companhia. Ela não vai se esforçar para não lhe magoar. Ela vai se esforçar para que você não saiba que ela fez coisas que podem fazer com que você se afaste. Então, o arrependimento, enquanto o remorso pode implicar em mudança verdadeira, porque você sofre junto com o outro, o arrependimento não implica em mudança verdadeira, implica num outro tipo de comportamento, que é evitar situações onde o outro possa se sentir magoado, se tiver que continuar fazendo algumas coisas, fazer escondido, então envolve um grau de mentira e manipulação. Então, pessoas que se arrependem porque se tratam como objeto, porque se tratam como coisa e perderam sua companhia, e perderam algo que você dava, perderam atenção, perderam ajuda financeira, perderam qualquer coisa que você cedia a elas, vão simplesmente evitar certos assuntos, certos comportamentos sociais, para evitar te perder, desde que você tenha acesso a esses comportamentos. Isso não significa que eles vão mudar. Eles podem evitar te magoar durante certo tempo, ou eles vão tentar manipular você para que não se sinta magoado e ache que o comportamento deles é uma coisa positiva. Então, a desculpa fundada no remorso pode levar à mudança, mas a desculpa fundada no arrependimento só transforma o comportamento da pessoa arrependida em uma evitação de situações, em um jogo de manipulação, em um jogo de mentiras. Então, o que nós muitas vezes vemos em pessoas abusivas é esse comportamento de se arrepender e buscar omitir seus erros. Então, pessoas abusivas têm essa tendência, omitir erros, atribuir os erros aos outros, então, por omitir, esconder, atribuir aos outros, você vai claramente ter uma dificuldade em assumir culpa, responsabilidade, você foge disso de qualquer maneira, a pessoa abusiva foge desse tipo de coisa. Então, ela vai quase sempre, ao se arrepender de perder algo que você cedia, que você dava a essa pessoa, ela vai projetar e tentar te induzir a acreditar que o problema está em você. vai, mesmo que ela se desculpe e não te manipular dessa maneira, olha, você que agiu mal, por isso eu agi assim, ela vai apresentar uma desculpa superficial, vai mostrar muito mais medo do que tristeza pelo seu sofrimento, medo de perder alguma coisa que você dava. Bom, é importante notar que esses sentimentos podem estar de maneira desregulada em alguns transtornos ou em algumas desordens, que muitas vezes se debate aqui. Muitas pessoas falam de narcisismo, borderline, codependência. A gente tem um quadro típico de narcisistas e borderlines terem dificuldades em momentos de crise, sobretudo no caso de borderlines, mas narcisistas, dificuldades constantes de ter empatia. O que nós temos nessas pessoas é que eles têm muito mais arrependimento pelas consequências em termos de perda de pessoas. No caso do narcisismo, isso é muito mais forte. Borderlines têm mais remorso, mais do que narcisistas. Mesmo assim, eles têm remorso em algum momento, arrependimento em outro e às vezes não têm remorso. Isso é um quadro muito mais confuso. Mas o que nós temos nesses quadros de transtornos de personalidade muitas vezes é um excesso de arrependimento e uma conduta de evitação, manipulação e mentira para que você não se afaste dessa pessoa e deles ou para que os outros não se afastem ao descobrir as falhas deles. Por exemplo, se uma pessoa com transtornos de personalidade foi abusiva, ela pode perder você, mas acabar induzindo, evitando que os outros saibam a verdade para não perder os outros, para não sentir o mesmo arrependimento que sentiram com a sua perda. Pelo contrário, codependentes têm um quadro de muita empatia e muito remorso e culpa. É muito relatado pelas pessoas que vêm aqui ao canal que sentem muita culpa pelas coisas que aconteceram em um relacionamento abusivo, culpa pelos próprios comportamentos de seus pais e suas mães que eram abusivas. Então, o codependente, enquanto um narcisista, uma borderline, podem ter desenvolvido um quadro de muito arrependimento, o codependente desenvolve um quadro de muito remorso e por isso muita culpa. Então, esses dois sentimentos também estão presentes nesses quadros. Só o borderline sendo um quadro mais misto e que oscila entre muito arrependimento e muita culpa e não sentir remorso nenhum. Bom, como saber? Essa é a pergunta que agora as pessoas devem estar se fazendo. Como saber se algo é remorso ou se algo é arrependimento? O remorso é sentido. Você sente a pessoa expressando dor, expressando mágoa por ter te magoado. E buscando, e tendo expressado isso, ela vai perguntar, ela vai buscar soluções, ela vai perguntar o que eu posso fazer para melhorar essa situação, o que eu posso fazer para não te magoar mais. Ela vai buscar soluções e ela não vai esperar que você sujeira isso. Ela vai falar o que o próximo tem que fazer para a nossa relação melhorar, o que eu tenho que fazer para a nossa convivência melhorar. Então, remorso tem a ver com incompreender o outro, sentir o sofrimento do outro e tentar mudar isso e ser rativo nessa mudança. O arrependimento, por outro lado, não tem esse caráter rativo. Ele é meio vazio, meio superficial. Em geral, a pessoa arrependida só vai falar sobre mudança se você puxar o papo, olha, isso me magoou, você tem que mudar seus comportamentos. Ela não vai apresentar soluções, olha, eu acho que eu posso mudar isso, aquilo. Ela não vai propor nada. Ela vai, se você propor e colocar isso como condição para se reaproximar, ela vai dizer que aceita sem muita convicção. Então, é possível saber no tipo de relação com a busca de soluções. A pessoa com remorso propõe mais soluções. A pessoa apenas arrependida por ter perdido o que você dava, propõe menos soluções. O discurso de ambos também é diferente. A pessoa com remorso vai assumir responsabilidades, vai dizer, eu estava errado, eu não queria te machucar, o que eu posso fazer para melhorar isso, o que eu posso fazer para que você se sinta menos triste. A pessoa com remorso vai apresentar um discurso mais preocupado com o outro. A pessoa com arrependimento vai ter um discurso mais evasivo, escorregadio, do tipo, deixemos isso no passado, vamos deixar para trás o que aconteceu. Eu sei que eu não deveria ter feito isso, mas não vai dizer como agir de outra forma, ou seja, não estar pensando em soluções. Ou vai até inverter a situação. Dizendo, você também faz isso. Ou dizer que socialmente aceita o que ela faz. Ah, todos fazem isso, outras pessoas também fazem. Ou vai tentar justificar. Então, o discurso da pessoa meramente arrependida pela perda vai ser, ou esquecemos isso, deixamos para lá, eu sei que eu errei. Não vai apresentar solução nenhuma, vai dizer que... Ou vai tentar reverter para você, ah, você também age assim, os outros também agem assim. Então, a pessoa meramente arrependida vai justificar ou colocar a culpa no outro. Vai dizer que a ação dela tem algum motivo, uma justificativa. A pessoa com remorso vai pensar no outro. Ela pode até achar que tem alguma justificativa no contexto, na relação em si, mas ela vai pensar no outro e vai precisar ajudar ou melhorar essa relação ao longo prazo. Então, tem a ver com o contexto de mudança. Com a possibilidade de você levar adiante e com o desejo de você levar adiante mudanças que evitem o sofrimento do outro. O arrependimento tem a ver com fugir, evadir, esconder o que se faz de errado, com tentar justificar. Então, dá para perceber, tanto nas ações como nos discursos, essa conduta se é baseada no remorso ou no arrependimento. Então, nesse vídeo, eu tentei descrever como funcionam esses dois sentimentos, que são também duas formas de agir, para que as pessoas entendam como é agir pautado no remorso, como é agir pautado no arrependimento e como identificar isso? Principalmente quem teve que lidar com relacionamentos abusivos, com amigos, amigas inflexíveis, pessoas no trabalho inflexíveis que não demonstram remorso, só arrependimento, ou familiares, que muitas vezes, ao serem abusivos, só têm arrependimento, mas não demonstram um remorso legítimo.